Sempre me fez muito bem estar perto de você E quando esse sentimento foi se transformando Virando um amor diferente Eu descobri que existe um novo sentimento Amar você me transformou Você mudou toda a minha história Amar você me transformou I want you to know it's enough for me Cause all that you are is all that I'll ever need So in love So in love So in love So in love You look so beautiful in this light Your silhouette over me The way it brings out the blue I want you to know it's enough for me I want you to know it's enough for me I want you to know it's enough for me I want you to know it's enough for me Você me incentivou como ninguém a correr atrás de um futuro diferente Atrás dos meus sonhos E isso me transformou Isso me transformou Isso mudou E mudou a nossa história Could this be the last thing I see I want you to know it's enough for me Cause all that you are is all that I'll ever need Não há nada que eu busque nos meus livros que eu não encontro em você Na verdade você supera tudo que eu posso imaginar Sempre superou Você sempre me mostra que as transformações e mudanças da vida Fazem parte do livro incrível O livro da nossa história E com você no meu lado Eu tô pronta pra cada dia me transformar Cada dia mudar um pouco a minha história E assim Juntos A gente vai construindo o livro mais maravilhoso Que eu não vou só ler Eu vou viver o mais intensamente possível junto de você Eu vou viver o menos Eu vou viver todos Eu vou estar tão feliz Eu vou viver o menos Você parece tão maravilhoso em seu davo Eu vou ficar com as peças Eu amo, seu cabelo como assim E no momento eu sabe você bem Eu vou viver o menos Transcrição Te dar abraços apertados de perder o ar Prometo te apoiar em cada passo Te dar beijos apaixonados sempre que chegar Prometo me alegrar com teu sorriso Consolar quando preciso, mesmo sem saber Prometo respeitar o teu espaço Ou me grudar do teu lado sempre que quiser Prometo ser o seu melhor amigo Alguém pra caminhar junto contigo Prometo te amar eternamente Com tudo que sou Se você estiver comigo Pra mim não importa o destino O pra sempre é muito pouco Pouco é pouco tempo Pra passar junto contigo Prometo dias cheios de aventuras Ou preguiçosos do teu lado com filme na TV Prometo te levar pra ver o mundo Ou explorar esse universo que sou eu e você Prometo me encantar Prometo me encantar em cada dia Com seu jeito e sua alegria Minha linda flor Minha linda flor Prometo ser a melhor companhia E cultivar com todos eu Nosso eterno amor Prometo Prometo partilhar Prometo partilhar Dos seus sonhos Prometo partilhar E juntos construir Nosso futuro Não posso esperar Para viver A eternidade com você Se você estiver comigo Pra mim Não importa o destino O pra sempre é muito pouco É pouco tempo Pra passar junto contigo Se você estiver comigo Pra mim Não importa o destino O pra sempre é muito pouco É pouco tempo Pra passar junto contigo Não importa o destino 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 Não importa o destino